Atlântico e Marreco se enfrentaram pela sexta rodada da Liga Nacional, ginásio em Erechim, e o time da casa buscou o gol desde o início. O Marreco contou com boa atuação do goleiro Alê Falcone. Apesar das chances, o primeiro tempo terminou em 0x0. Na segunda etapa, de novo, Atlântico pressionando. O camisa 7 Lucas mandou essa na trave. Depois, um lance incrível, e o goleiro Alê Falcone defendeu três vezes no mesmo lance. Mas de tanto insistir, o Atlântico saiu na frente. Alain mandou um chute forte, 1x0. Um minuto depois, o Marreco buscou um empate com capa. O camisa 13 mandou quase sem ângulo. Batida forte, que pegou no ombro do goleiro Thiago e entrou, 1x1. Resultado final, Atlântico 1, Marreco 1. O Marreco ocupa o sétimo lugar com quatro pontos. E o Atlântico agora é vice-líder do Grupo B, com 10.